Vamos agora para a prefeitura, a gente vai sentar com o secretário aliado, vamos nos reunir, vamos conversar para ver o que é que tem que ser feito, para onde é que nós vamos conversar e que Deus nos ajude e que o município está, pode ter certeza disso, independente de mim e de trabalho, o município está bem servido. Alguma mudança? Não se fala em mudança porque é uma situação provisória, né? Na questão de mudança, a gente vai sentar, acabei de sentar, sentar com o secretário aliado e eu tenho certeza que eu vou poder contar com eles e eles comigo. Então aí isso não é a hora de se falar em mudança porque situação provisória e até porque a equipe é maravilhosa, a gente tem certeza que nós vamos estar bem.